Então, continuando a nossa discussão sobre o redirecionamento da entrada e saída nos programas, a gente vai ver que o carácter de maior é essencial, ele que dá a chance de nós substituirmos a saída padrão, a standard out, por um arquivo. Então, notem, enquanto o pipe faz a passagem da saída de um programa para o outro, esse redirecionamento de entrada e saída é mais específico, ele usa um carácter diferente, que é o de maior, para trocar aquilo que o programa está mandando para o standard out sem que ele saiba, sem que o programa, na verdade, saiba ou mude nada no programa, o programador não precisa se preocupar com isso, o usuário pode redirecionar essa saída para um arquivo. Então, a gente fez isso ainda agora com o dir, mas no Linux seria semelhante, também funciona parecido. Então, no Linux ls-l, aqui a redireção faria com que, ao invés de imprimir a lista de arquivos na pasta para o console, para a saída padrão na tela, a gente estaria colocando nesse arquivo txt.txt. E se já existisse esse arquivo, até me esqueci aqui do tzinho, tá faltando, né? Eu coloquei aqui, mas falta aqui. Mas se já existisse, ele seria sobrescrito, ele seria perdido. Então, há outras maneiras de se fazer o que eles chamam de append, que é incluir no finalzinho, ou seja, não sobrescrever, não perder o que já havia. Agora, além dessa substituição do standard out, é óbvio que a gente consegue fazer a do standard in, e aí o caractere muda de menor. Então, aqui nesse exemplo, eu poderia invocar o wc, que é o comando que a gente já usou para contar caracteres, linhas, etc. Mas ao invés dele trabalhar com algum algum, que seria o standard in, eu posso fazer o redirecionamento de tal maneira que a entrada dele seja esse arquivo aqui. Então, ele vai processar esse arquivo como ele processaria se eu estivesse digitando no teclado. E a interface com as mensagens, por exemplo, que vão para o standard error, o programa quando escreve aqui, você pode redirecionar usando 2, já que lembra, a standard in é a 0, a standard out é a 1, e a standard error é a 2. Então, se você disser 2 maior, aqui nesse caso, por exemplo, gcc, o 2 maior está dizendo, gcc, quando você executar, redirecione as mensagens de erro para esse arquivo texto, certo? Ao invés de colocar na saída padrão. Então, vamos ver se a gente pode fazer aqui um exemplo. Então, se eu fizer gcc sem fornecer nenhum arquivo de entrada, ele coloca essa mensagem. Agora, se eu fizer assim e disser im, txt, sei lá, olha o que acontece. Eu poderia ter ficado intrigado se eu tivesse desatento e pensando assim, puxa, mas eu redirecionei um sinal aqui de maior, a saída do gcc para o mtxt. Mas, nota, ele não estava escrevendo essa mensagem toda aqui no standard out, não estava escrevendo para o std out, ele estava escrevendo para o std error. Por isso é que acabou que o redirecionamento não funcionou. Se eu quero redirecionar o std error, que seria para capturar essa mensagem aqui, eu teria que usar o 2 maior. Então, agora, usando corretamente, se eu fizer o type do mtxt, eu encontro aquela mensagem redirecionada. Então, o que acontece? Um usuário, muitas vezes, ele precisa redirecionar as mensagens normais para um determinado arquivo e as mensagens de erro para outro arquivo para simplificar a vida deles. E aí eu posso obter isso e muito mais. Eu estou aqui só fazendo um sumário dessa questão, essa capacidade que os interpretadores te dão de redirecionar as três e a interface padrão. A de entrada, stdin, a de saída, stdout, e a de erro, o std error. É isso aí.